Música Bom, a nossa culinária de hoje, nós vamos aprender a fazer um pene com iogurte. O pene é uma massa que tem esse formato. Nós vamos usar 250 gramas de pene, um copo de iogurte natural, 5 folhas de hortelã, meia xícara de queijo branco ralado, uma cenoura ralada, sal e pimenta a gosto. Primeiro você coloca o seu iogurte. Música Depois o hortelã, a cenoura, o queijo, Você adiciona o queijo, o sal, E uma pitadinha de pimenta do reino. Lindo, gente! Obrigado! Muito sucesso pra você! Tchau, gente! Música Mistura bem E é bastante refrescante essa... Você vai colocar... Quando eu te pegar... Isso é uma massa. Música 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 Esse é um prato que... Usa-se como entrada Pra abrir o apetite. Primeiro prato da refeição. Música Música Bom apetite!